No dia 26 de abril, o Pontão de Cultura da ECO recebeu o FreeSol e o InstallFest. Ambos os eventos reúnem pessoas para realizar instalações de sistemas operacionais de computador. O FreeSol é o festival latino-americano de instalação de software livre. Ele está acontecendo em alguns países da América Latina, nesse mesmo momento, é simultâneo em todos esses países. E uma das propostas do Pontão, a maior responsabilidade do Pontão, é divulgar o software livre. Tanto no Rio, quanto no estado do Rio, Brasil, para onde for. Então, na nossa programação anual, a gente tem um festival de instalação nessa programação. E quando a gente sentou para planejar esse festival, estava na eminência do FreeSol. Então, a gente pensou, peraí, a gente tem que fazer um festival de instalação. E o FreeSol está aí, vamos usar o nome e fazer o nosso FreeSol. Daí a gente montou a programação. Dentro dessa programação, a gente colocou o InstallFest. E é exatamente isso. A proposta maior é a gente fazer um encontro para as pessoas se conhecerem. Para a gente montar um campo de ação para a galera do software livre. Então, é levantar a comunidade de software livre aqui do Rio de Janeiro. Então, ali nós temos algumas máquinas em Ubuntu, em Debian. Nós temos alguns servidores que nós trabalhamos, hospedamos. E isso já é uma parceria com o Saravar, que é um coletivo que por muito tempo levou à frente da ideia de servidores criptografados, livres, com ferramentas antivigilância. E hoje a gente tem a possibilidade de contribuir com isso, com algumas máquinas que já se encontravam aqui, e que estavam sem uso. E a gente está se apropriando disso, principalmente para fortalecer movimentos populares, iniciativas comunitárias e formar pessoas na prática do software livre, independente das ferramentas de áudio, vídeo, imagem, do que é, qual é a relação da máquina com a pessoa. Um Stallfest já estava dentro da programação do Pontão, que aproveitou para, na mesma data, também realizar o FliSol. Ambos são festivais de instalação, mas o FliSol também inclui oficinas, conferências e outras ideias dos organizadores. Nesta edição, foi realizada uma oficina de fotografia e palestras com os professores da ECO Henrique Antum e Ivana Bentes.